Vai pra onde, velho? Ah, meu querido, é meu braço, é meu braço. Volta, volta, não vai sair. Depois fica aí perdido e fica me dando trabalho. Volte, volte agora. Que filha perversa. Ela tá judiando do pobre velhinho, parece que quebrou o braço dele. Eu vou chamar a ambulância, ele precisa de urgência. Precisa de urgência, de atendimento. Serviço de ambulância. Alô, por favor, ambulância, gente. O pobre velhinho tá sendo machucado. Endereço... Sim, eu vou passar o endereço agora. Anote, por favor, e venham logo. Senhor, senhor, o que foi isso no seu braço? Não foi nada, não. Não foi nada, não. Como não foi nada? Não, não foi nada, não. Não foi nada, não. E agora, gente, o que é que eu faço? Visivelmente a filha continua maltratando ele. O que eu devo fazer pra ajudar? Não foi nada, não foi nada. Aí, como eu falei, eu vou passar por aqui. No resistor AKO, você vai fazer pra ajudar? Não foi nada número 3 para outro é só الب計ade. Obrigado.